Já imaginaste as adegas e as quintas mais apaixonantes do Dão na ponta dos seus dedos? Já imaginaste através de um só clique reservar fins de semana de sonho e degustações inesquecíveis? Descobre, desvenda e explora os prazeres que a região do Dão tem para te oferecer. Não deixes para depois o que podes viver hoje. Com a nova app Dão Rota dos Vinhos, criás tuas histórias em qualquer lugar. App Dão Rota dos Vinhos. Criás tuas histórias.